Hoje é dia de conhecer as fases em Mario Maker 2, onde pra passar nós somos obrigados a morrer com o Mario, algumas delas inclusive por diversas vezes. Pois é, aqui é basicamente impossível passar alguma delas de primeira, ou será que não? Pois é meus amigos, é hora de mais fases curiosas e criativas dentro de Super Mario Maker 2. Hoje eu trouxe uma seleção de fases pra vocês, onde o Mario tem que morrer pra passar de level, o que é meio contra intuitivo né, eu tô sempre tentando não morrer e passar de primeira, mas aqui isso não vai ser possível. Enfim, chega de falatório e vamos ao que interessa, a primeira fase se chama o Pesadeiro do Mario, já tem o bicho aqui ó. Na descrição fala que o Mario precisa de algumas mortes pra passar essa fase, vamos ver qual o número mínimo pelo menos de mortes e vamos tentar hackear o sistema e não morrer. Porque eu acho que vai ser difícil, mas enfim, vambora. Ah, olha o bichão aqui. Tá, eu poderia morrer com o Mario aqui direto, mas como eu falei pra vocês, eu vou tentar chegar o mais longe possível sem morrer. Tá, aparentemente eu vou pegar a moeda aqui e eu vou ficar travado, correto? Então eu teria que me matar obrigatoriamente pra poder resetar, então eu não quero morrer. Então eu vou seguir a seta na thumb, eu vou entrar aqui no cano. Beleza, aí a gente tem três caminhos diferentes, que são os únicos que dá pra fazer. É aquela típica fase onde nós coletamos moedas vermelhas e no final, como vocês podem ver ali na parte de cima na direita, quando a gente coletar cinco, a gente consegue. Então são essas três, já que a gente coletou, e a última ali, que dão as cinco. Vamos ver se eu consigo voltar ali onde eu tava sem morrer? Ó, aqui tem uma plataforma, a fase é meio bugada, tá vendo? Tem uma plataforma de cogumelo aqui, só que tem um negócio ali em cima também que você consegue descer se você sair pela porta. Ah, era um cano troll, ó meu Deus. Tá, mas se eu entrar, o que que acontece? Não, não dá pra entrar, o cara fez um sistema anti-entrada. Tá bom, beleza, vamos lá. Descendo aqui nós temos um Josh. Vamos pegar esse... Vamos pegar esse... Vamos pegar... Não, não dá. Alegria! Aniversário, meu amor! Ah, eu acho que aqui... Não, não vai ter que ser... Primeira morte... Ok, o cara ainda deu um toque sádico na fase, sendo totalmente troll mesmo, não tem como passar sem morrer. Já tivemos a nossa primeira morte, pegamos a nossa primeira moeda, agora a gente vai aqui na segunda. Vocês perceberam o que aconteceu ali, né? Quando eu tentava ir pra um lado, a plataforma ia pro outro, quando eu tentava ir pro outro, a plataforma ia pro outro. E não tinha jeito de não morrer, né? Agora aqui eu tenho que passar e obrigatoriamente eu vou ter que entrar nesse segundo cano. Caramba, o cara foi o Albert Einstein pra fazer essa fase, né? Refresh é tipo... É... Atualizado, né? Digamos assim. Ah, refreshing. Tá, refreshing é refrescante. O que é refrescante? Tá, eu vou ter que quebrar isso aqui, né? Sai quebrando tudo. Entrei em algum lugar? O que aconteceu? Ah, eu morri! Não darei pra ver o que tá acontecendo! Uma explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Beleza! Show de bola! Gostei! Muita escolha que eu tinha aqui de tentar não morrer, né? Faz um L agora e vem! Bom, aparentemente então nós vamos ter três mortes aqui nessa fase. Porque agora que eu peguei a próxima moeda não tem como a gente sair. É o mesmo rolê das outras vezes, só que agora, ó... A gente consegue vir no último cano com o cano vermelho. E lá vamos nós! Nossa, é o Bowser. Tá bom. Eu tenho que enfrentar o Bowser. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou obedecer ao jogo, eu vou entrar na porta aqui. Ah, ok. Eu fico travado. E aí eu vou quando ele volta. Maravilhoso! Tá, se eu apertasse o P, eu ia me matar. Se eu entrasse na porta e voltar, o Bowser ia estar lá me esperando. Então agora é o seguinte. Pegamos a última aqui, né? Os últimos dos moicanos. Entramos na última porta e provavelmente vai ser o fim da fase. Tem mais uma parte ainda que eu tenho que morrer? Bom, eu vou ficar quieto aqui. Ah, é uma música. Ah! É a música do final da fase! É só eu pular antes. Caramba, eu fui burrão agora, hein? É o quê? Era outra porta! Não era aquela! Tocou a musiquinha do final e eu ia morrer. Bom, tudo bem. É uma fase que te obriga a morrer. Eu acho isso totalmente contra-intuitivo a proposta do jogo, que é você tentar passar a fase. Mas, por entretanto, todavia, a nossa amiga Miyako ali, que é a criadora da fase japonesa, fez um excelentíssimo trabalho de lógica pra montar essa fase. Porque eu nem sabia que era possível fazer o que ela fez ali. Principalmente no final. Tocou a musiquinha da morte, eu morri e aí liberou outra porta. Como assim? Próxima fase, meus amigos, é que o Mario precisa basicamente morrer para mudar o futuro. Outra fase de japonês do Ion Tapo. E vocês podem ver que o recorde mundial é da Mina, que fez a outra fase lá, a Miyako. Enfim, vamos lá, pessoal. Vamos jogar. O create dela é bem parecido com a primeira. Eu não sei se nós vamos ter dinâmicas parecidas. Eu espero que não. Espero que sejam coisas novas, né? Pra eu trazer aqui pra vocês. De qualquer forma, a gente tem que fazer o quê? Vá para o céu, é isso? Ah, tá bom. Tá... Ah, ok, ok. É o inferno. E o céu? Pera, 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 pera. Eu tenho que escolher pra onde eu vou? Ah, eu não consigo. Eu obrigatoriamente... Ok, obrigatoriamente eu vou ter que entrar aqui. Tem que começar pelo inferno, tá bom. O que é isso? Tá acontecendo? Socorro. Tá. Eu vou entrar no cano porque eu não tenho a chave pra entrar ali na parada, né? Peguei outro negócio aqui. Tá. Aqui. Eu não consigo coletar essa moeda que tá aqui. Ali é Zilda. Ali é Donkey Kong. Aqui é cogumelo da morte, talvez? Aqui é alguma outra coisa. É a coroa da Peach, talvez? Vamos começar pelo Zilda, vai. É o mesmo esquema das moedas. Vamos ver. As moedas mudam o futuro. Tá. Aí eu tenho que vir aqui e entrar neste cano azul, né? Até onde eu me entendi. Ali vem. Tá mudando. Versus Link. Sou eu contra o Link. Como é que eu... Ih, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. É morrer, mano. Eu não tenho escapatória. A menos que a bomba explodisse e liberasse caminho pra mim. Eu acho que isso não vai acontecer, hein? Eu acho que era pra gente morrer ali mesmo pro Zilda. Enfim, vamos lá. Próxima moeda é a moeda da coroa. Tomamos mais um dano agora. Ah, agora a gente obrigatoriamente tem que entrar nesta portinhola aqui. É a primeira fase, só que tu nada, né? Nice. O quê? GG. É a musiquinha da Peach, né? Tá, aí a gente tem que obrigatoriamente pular aqui e se morrer. É isso, não tem o que fazer. É a Peach mesmo, tá vendo? Com os bloquinhos ali, o que ele fez. Eita preula. Não. Deu nem tempo de reagir. Caramba, muito bom. Eu achei que eu ia apertar o botão do P e eu ia cair e morrer, mas não. O cara tinha um truque na cartola, basicamente. Tá, agora... Ah... O tempo todo dava pra acessar por aqui. Tá, vamos fazer o Donkey Kong primeiro? Porque aquele outro cogumelo ali, eu tô curioso pra jogar ele com vocês. O Donkey Kong era o último, né? Tudo bem. Não tem problema não. Depois eu volto na outra ali. Entramos no cano vermelho. Já tomei o dano, né? Sou eu contra o Donkey Kong, é isso? A música. Eita. Não, não, não. Ah, caramba. Agora que eu vi é o Donkey Kong com uma mão, lançando as paradas em cima da gente. Eu não sei se eu fiquei pior no Mario Maker. Eu só não tô conseguindo escapar tudo do ataque da galera. Aí vem aqui. Ó, não tem como eu pegar e fugir. Não dá. Basicamente eu fico preso. Peguei a última que eu precisava pra ganhar a chave da Anuncius. E quem se dá Anuncius agora fui eu, né? Tem que entrar no cano laranjinha acerola aqui. Vamos ver o que nos aguarda, hein, meu povo. Isso. Ah, é o Pikachu. Ó, a musiquinha do Pokémon também. Ok, estou sobrevivendo. Por dois segundos. Caramba, tivemos um grande avanço aqui, hein? Mentira. Tá, é isso. Eu tô com a chave. Ah, ok. Quando eu consigo a chave... Olha só o que aconteceu. Não, 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 não. Calma. Ah, não. Ok, ok. Era pra vir pra cá. Não, não. Não, não, não. Holy shit. Que? Não dava nem pra ir pra um lado. Vocês viram isso? Eu tava travado. O negócio me levou pra um lado. Agora eu morri. Agora eu fui de vasco. Não, passei. Passei a parada. Como assim? Gente, vivendo e aprendendo. Esse jogo aqui tem 200 anos. Já joguei de trás pra frente. A questão é que eu acho que eu joguei em muita fase difícil e impossível. Com o clear rate baixa. Não essas fases curiosas. Quando eu pego, eu falo. Não é possível. Como que dá pra fazer isso? Até hoje eu não consegui fazer uma fase do Mario Maker. Eu quis dar uma fase assim, né? Próxima fase, meus amigos. É a caverna das caças. Caças de osso. Feito também pelo japonês Alisa Inmai. Aparentemente a ideia aqui é que a gente se faça de morto, né? É como se o Mario tivesse que entrar dentro dos cascos de osso pra poder passar de algumas partes. Eu não sei se é isso mesmo. Eu estou só, enfim, prevendo que seja isso. Tá, aqui o cara colocou. Tá de noite, hein? Tá, agora... O que faz aqui? Tem que estourar isso aqui? Ó, eu pulei aqui. Ok, ok. Então é isso. Pulo e ativo aqui. Aí no que eu fizer esse movimento aqui... Tum! Aí ele vai liberar pra mim. Beleza. Bom, entramos aqui. O começo já é um puzzle. Do nada. Tá. Ó, tá... Hum... Ok, ok. Já entendi. Que é só. Toda vez que eu me mato com o personagem... Não sei se vocês perceberam. Eu entendi agora o que acontece. Toda vez que eu faço de conta que eu estou morto... Tá vendo, ó? Porque eu sou esse negócio morto aqui... Acontece isso, entendeu? Ativa o vermelho e o azul. Olha lá, ó. Faço isso aqui e eu consigo passar. Tá, agora deixa eu entender o que eu tenho que fazer. Ah, era isso mesmo. Caramba, eu me sinto muito o Elon Musk. Toda vez que eu consigo fazer um negócio aqui. Se bem que o Elon Musk nem é inteligente, né? Quer dizer, eu não sei, né? Eu não sou amigo dele. Enfim, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, Elon Musk. Agora pra passar aqui... Tem que fazer, ó... Isso aqui e ficar morto. Porque só morto eu consigo passar ali. Vocês entenderam? Tem coisas que não afetam ali o Grêmio. Basicamente é isso. Então aqui, ó... Ó o gênio, ó. Não, aqui eu não consigo. Pera aí. Ativa isso aqui. Ah! Faz a paradinha e se faz de morto. Beleza. Agora aqui... Eu tenho que fazer... Tá, pera aí, pera aí, pera aí. Pera, calma. Calma! Isso, garoto. Destrói a bombeta ali. Destrói a bombeta, né? Consegue pegar a chave da Anôncios. E agora a gente segue por aqui, porque... Não, aí eu me... Contrário, contrário. Faz de morto. Isso. Ah, olha. Eu tinha até esquecido que tinha uma porta que vinha lá. Eu tinha que botar uma chave aqui. E eu achando que já era o final. Não! Você acha que era o final? Achou errado, Otário? Tá aqui. Ah, mas era isso mesmo. Tá, mas pera aí, pera aí, pera aí. Pera, pera, pera. Calma! E eu... Ah, eu tenho que me jogar. Não é possível. Será que é isso, cara? Porque aí, ó... O que eu faço aqui? Ah, hum... Pera aí, pera aí. A menos que eu tenha o botão de pulo pressionado. É isso aí. Tá, aí eu aperto aqui com calma. Agora aqui... Ah, tá. Fazer o negócio subir. Pra tirar a bombeta, a gente conseguir subir na bolota aqui. Tá, agora aqui é o contrário. Tem que fazer ficar o azul. Aí ele vai ficar aqui pra gente. Jogou a parada aqui. Eu não me importo de pegar a moeda. Não tô nem aí. Aqui a gente passa. A gente já viu como é que funciona, né? Fazer isso aqui. Agora aqui é só fazer pra cá também. O canhão vai ficar jogando a parada pra cá. A gente só desvia do Ronaldinho Gaúcho. Aí aqui... Mesmo rolê do outro, hein? Não, não era pra fazer isso. Eu não posso sair do casco. Eu tenho que fazer de quanto? Eu tenho que fakear que eu tô morto. Calma. Ah! Agora eu entendi por que tem esses cascos. Ah, agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Agora todas as peças se encaixaram. Será que eu tenho que fazer o negócio cronometrado com o canhão? Eu acho que eu tenho que me jogar ali, viu, pessoal? Eu acho que é isso, hein? Vou fazer isso aqui, ó. Será? Se eu morrer vai ser triste, hein? Eu acho que é isso, gente. Eu fico no... Não. Não tá funcionando. Caramba, eu sou muito burro. Não é possível. Pessoal, se liga na burrice. Era pra entrar aqui. Fazer isso aqui. E aí, conseguir passar. Vou ter que me matar. Vou ter que esperar aqui. O tempo acabar. Tá com 30 segundos. Parabéns pra mim. Jumento! Agora sim, hein? Agora vai, hein? Agora vai, hein? Aí, garoto! Boa! Coisa linda! Tá vendo? É só faltar entender o que eu tinha que fazer. O que que é isso aqui? Um alien ali, mano? Eu, hein? Que medo! Tá! Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá tranquilo. Por enquanto tá suave. Eu sei que eu tenho que vir pra cá. Faz aqui. Passou. Coisa boa. Aqui eu acho que eu vou ter que ativar isso aqui por alguma razão. Ai, vai, vai. Não, 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 não. Ah, dane-se a moeda, mano. Não! Aí, aí. Haha! Aí não deu certo, hein? Eu sei que eu tenho que me fazer de morto, mas morrer aqui não é muito uma opção, né? As moedas ali são pra um bônus. Eu já sei que são esses bônus. Cês tão ligado, né? O que que são essas porcaria desses bônus que eles ficam falando aí que tem, né? Opa! Mano, 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 mano! Ah, é só apertar pra baixo antes de se pular. Meu Deus do céu, como eu sou idiota! Como eu sou idiota! É isso? É só apertar pra baixo? Nó! É, gente, desculpa. Tava fazendo errado esse tempo todo. Joguei 200% da fase errada. Era isso. Olha aí, que legal. Vai! Pega aqui pra poder quebrar. Beleza. Fazer bem pra cá. Vai, mano! Ah, pelo amor de Deus! Cara, é pra ficar finge de morto e volta ao normal. Vamos lá, desceu. Boa. Passou. Beleza. Tranquilo. Levanta, pelo amor de Deus! O que eu tenho que fazer? Tá, eu acho que é isso aqui. É isso aí. Ai, meu Deus do céu. Roubaram o meu fusquinha. Consegui. Ih, olha lá! Ah! Dane-se! Ai, como é da rosa você ia conseguir passar a fase do topo da pingola. Eu não tô nem aí pro topo da pingola, meu amigo. Chega o ponto da nossa vida adulta aqui, que a brincadeira é passar, meu jovem. Não é pegar o topo. Nem todos são capazes de pegar o topo. O seu bom lugar na cadeia alimentar do Super Mario e do Maker. Eu não alcanço o topo dessa fase. Mas nem por isso eu vou ficar triste. Levei 70 minutos pra passar a fase que você passa em 2 minutos? Levei, mas eu passei. É isso. Não é sobre ser o primeiro a chegar na maratona. É ser aquela pessoa que vai terminar a maratona. Essa é a lesão que fica pra você. Termina a maratona. Não queira ser o primeiro. Porque se você for o segundo, você é o primeiro perdedor. Eu já tô com sua... Ah, eu perdi. Eu perdi. Eu só quero terminar. Entendeu?